Fala galera, aqui é o Rodrigo Bisse, estou passando aqui para mostrar mais um Rotom Tom da RB Drums Vip Line 6 polegadas, que vem com aros originais de bateria, parafusos e buchas originais também de bateria Sistema de suspensão AF-S ADA e essa borboleta de afinação rápida, se liga no som Vai para meu amigo Rafael Aleph de Barra do Corda no meu Maranhão Beleza galera, quem quiser fazer esse orçamento é só entrar no zap 7381983816, beleza? Deus abençoe vocês, um abraço